Olaaa! O Destaques na TV mais uma vez pede permissão para entrar na tela da sua casa. Um desfile mais que especial. Vocês vão conferir aqui no Destaques na TV de hoje. Um desfile beneficente realizado no Center Convention pela estilista Maísa Pires. É, vocês vão conferir aí todos os looks da nova coleção de Maísa Pires Ateliê. E uma conversa com essa estilista maravilhosa que vem aí para nos contar tudo sobre as novas tendências e também sobre esse desfile maravilhoso que aconteceu no Center Convention. Você vai conferir aí pessoas, fatos, parceiros que estiveram no evento com os seus estandes e com certeza fazem a diferença na área de eventos na cidade de Uberlândia. E você que está querendo fazer aí a sua cerimônia religiosa com uma equipe preparada na área de eventos, não pode perder o nosso programa de hoje. Tudo sobre casamento. É, com o desfile beneficente de Maísa Pires Ateliê. Então, confiram! No dia 23 de agosto aconteceu no Center Convention o desfile beneficente de Maísa Pires. E você aí de casa, confira toda a nossa coleção aqui no Destaques na TV. Confira! Vem soltando sobre o fonte de Jerusalém. Vem... Sou a noiva apaixonada Te esperando para dançar Vem soltando sobre os montes Um dia te esperando para dançar Um dia te esperando para dançar Um dia te esperando para dançar Olha, desfile beneficente da Maísa Pires aqui no Center Convention E aqui uma das parceiras, Good Festas, Luciene Caetano, aqui no Destaques na TV Seja bem-vinda Obrigada Olha, hoje uma noite memorável, né? O desfile da Maísa, que é um desfile tradicional na cidade de Uberlândia E grandiosos parceiros vieram estar presentes E a Good Festas, mais uma vez, juntamente com a Maísa Isso, estamos aqui para mostrar o nosso trabalho Nós trabalhamos aí com a parte de decoração Aqui está um pouquinho do que a gente faz É uma tendência que está muito ousado Vermelho com rosa Madeira, dourado São cores assim bem ousadas E que está usando muito, é tendência Conta para o pessoal de casa que quer organizar aí uma festa de casamento Qual é o trabalho da Good Festas? Olha, quem tiver aí com a data marcada Ou uma previsão de uma data Procura a Good Festas Que a gente faz um pacote para vocês Trabalhamos com buffet e decoração Se a pessoa falar, eu já tenho um buffet Ou já tenho a decoração A gente desmembra também Mas a pessoa entra lá e ela sai com o pacote E a gente também dá muita dica para o cliente Sobre salão Tem umas parcerias aí boas com salões Então isso tudo vai gerando um pacote Quero que você passe para o pessoal de casa Telefone e endereço Para quem quiser contactar a Good Festas O telefone é 3215-2955 O endereço é Praça Nicolau Félix 440, bairro Martins Aleluia What a longa do mighty rain Aleluia Aleluia A The Farm Eventos É um lugar muito especial Um lugar que comporta várias pessoas Um lugar que realmente faz a diferença Na cidade de Uberlândia E é um lugar de eventos maravilhoso Ninguém melhor para falar do que o proprietário Celso, conta um pouquinho Que eu sou suspeito para falar O The Farm Evento Hoje nós temos uma infraestrutura lá Com 3 espaços, 3 ambientes Ambiente climatizado, coberto Estacionamento asfaltado Cozinha industrial Nós já contamos com alguns objetos de decoração E assim, nós temos os melhores parceiros Para estar fazendo Tanto alugando os espaços Espaço para 50 pessoas Espaço para 2 mil pessoas Espaço para 500 pessoas Enquanto está fazendo o evento fechado Às vezes a noiva tem um orçamento A gente consegue um valor mais baixo E ela ainda fecha tudo conosco Uma empresa também Tem a segurança de estar fazendo tudo com uma pessoa só E ela está tomando conta De tudo Que maravilha É uma maravilha Pessoal que quer contratar o espaço The Farm Qual que é o telefone? Telefone é 3210-9409 Tá certo Agora vamos falar da Casa da Homenagem Porque há anos está no mercado E o Celso com certeza tem uma maestria na administração da Casa da Homenagem E vem fazendo um trabalho que dignifica também essa área de eventos Porque às vezes o pessoal quer entregar uma placa comemorativa E a Casa da Homenagem oferece isso A Casa da Homenagem hoje tem um mix muito variado em qualquer tipo de evento Assim, nós trabalhamos com placa de homenagem Essa parte toda motivacional de equipe Qualquer tipo de brinde Taças personalizadas Bandejas, convites Assim, adesivo, decoração personalizada O mix é muito grande A Casa da Homenagem eu acho que não vale a pena nem eu ficar falando aqui Que realmente a pessoa tem que ir lá E conhecer Porque a variedade do mix é enorme Vale a pena realmente estar indo lá para descobrir Que às vezes aquele produto que você sempre quis ter Ou quis ter ou dar de presente Ou ter no seu evento Nós temos lá na Casa da Homenagem E é importante que é no centro da cidade No centro da cidade Nós temos parceria com o estacionamento Ali ao lado E assim, é bem próximo ali É Cipriano Del Fábio com Duque de Caxias O endereço é Duque de Caxias 95 Telefone 3214 9040 Vários estantes lotados E Bueno Entretenimento Sempre tirando foto do pessoal E esse estande não para Sempre gente aqui tirando foto E é uma loucura, né? É, porque é uma lembrança que todo mundo quer levar para casa Né? Então assim, a foto Ainda mais está acabando a foto de papel Como a gente já falou isso antes Então a pessoa leva a foto de papel E já leva e guarda isso para o resto da vida Por isso é o estande que dá fila Com certeza é o Bueno Entretenimento Meu amigo, telefone, endereço, pessoal procurar 9911-2141 9911-2141 Nos próximos blocos vocês terão aqui no nosso programa Uma entrevista exclusiva com a estilista Maísa Pires Atelier Ela vem para nos contar tudo sobre esse desfile maravilhoso E sobre a nova coleção Que se apresentou aí No Center Convention Então não saiam daí Voltamos já Mudar de vida com tranquilidade Pra dentro ou pra fora da cidade Mudança pra onde quer que eu vá Para perto ou pra longe sei que há Um companheiro Pra levar por essa estrada Por esse Brasil inteiro Minha vida, minha história Só podia ser graneiro Pensou mudança Pensou graneiro A ABO Uberlândia Está cadastrando pacientes para tratamento Em todas as especialidades da odontologia Inclusive implantes Interessados procurar ABO Uberlândia Rua Marechal Mascarenhas de Moraes Número 99 Bairro Vigilato Pereira Uberlândia Mais informações 34-32-30-7802 ABO Uberlândia Estamos de volta com o Destaques na TV E vocês aí de casa vão conferir agora Uma entrevista exclusiva Com a estilista Maísa Pires Confiram Seja bem-vinda minha amiga no Destaques na TV Oi Glene Estou muito feliz por você estar aqui Realmente A nossa parceria é de muitos anos É de longa data E é um prazer de verdade Esse ano Você viu que o evento está mais bonito Está mais elaborado E realmente Eu fiz uma coleção Pedras preciosas Com muita pedra Com muitos cristais Com muitos varol Como você pode conferir Aí No decorrer do evento Agora é importante ressaltar Novas parcerias Realmente O pessoal da área de eventos Todo com você Um evento que já é tradição E assim É uma disputa também As meninas ficam disputando Para ver quem vai desfilar Né Maísa? Nossa Glene Eu recebo uma média De 400 pedidos Pelo Facebook Se eu pudesse colocar todo mundo Aí a gente contrata uma agência Porque a organização do evento Ela é muito extensa Então eu não posso Mas assim O pessoal realmente Quer desfilar Porque como você diz É um evento tradicional E as modelos aqui São muito respeitadas Então eu realmente quero estar Com a Maísa Pires da Teleguê Agora eu vou passar para cá Aí a Maísa vai vir aqui Ao meu lado E você Luciano Grava cada uma dessas meninas Porque realmente Estão maravilhosas E com certeza aí Tem toda a produção De Maísa Pires Com certeza vestidos Belíssimos E com certeza Meninas também Que realmente realçam Os vestidos Da minha amiga Maísa Pires Com certeza Uma nova coleção E nós mostramos aqui No Destaques na TV Porque Maísa É importante Realçar esses vestidos Num palco maravilhoso Que você armou Para as pessoas Virem conferir Né? Isso É importante sim Porque a gente faz Uma coleção bem diferenciada E a gente coloca Então Illusion Trabalha pérolas Trabalha vestidos rodados Evazês Princesas Sereia Ou seja Tudo O universo da noiva Tá Se agora vamos chegar Aqui mais próximo As noivas Porque É importante Ressaltar Que esse evento Em sua oitava edição Já é sucesso Garantido Tenho certeza Que muitas noivas Saíram daqui E amanhã Estarão no ateliê Procurando seus vestidos O que dá mais prazer Ainda de fazer um evento Como isso Isso Glene Realmente A gente fecha Muitos contratos Mas muitos mesmo Por quê? Porque o Berlande Ele tem sim Uma gama de ateliês Mas assim O conceito O Estilista própria É diferenciado É muito diferenciado Então O pessoal Eles procuram Por beleza Por qualidade Eles procuram Pela seriedade E tudo isso O ateliê Mais Apis tem Agora eu não posso Deixar de mostrar Minha amiga Olha a elegância Dessa mulher Gente Com certeza Ela que desenha Ela que fabrica E ela Olha Até o cabelo O acessório de cabelo Até o acessório de cabelo Eu estou lançando Essa moda Isso vai pegar Então você que está Interessado Em ir no lugar Especializado Em noivos e formandas Você vai ligar No 3224 3530 E vai reservar O seu horário Que maravilha Que gracinha Passa o endereço Avenida Engenheiro Diniz 1598 No bairro Martins Estão gostando? Então não saiam daí Porque no próximo bloco Tem mais Desfile Beneficente Maisa Pires Ateliê Seus parceiros As pessoas Que passaram por esse evento E com certeza Um desfile maravilhoso Não saiam daí Voltamos já A ABO Uberlândia Está cadastrando pacientes Para tratamento Em todas as especialidades Da odontologia Inclusive implantes Interessados procurar ABO Uberlândia Rua Marechal Mascarenhas De Moraes Número 99 Bairro Vigilato Pereira Uberlândia Mais informações 34 3230 70802 ABO Uberlândia Qualquer que seja O tamanho do seu evento Conte com a Companhia das Tendas A única na região Com estrutura completa Para atender você Tendas de todos os tamanhos Banheiros químicos Disciplinadores E esta novidade Fantástica Tenda Bolha Com capacidade Para 800 pessoas Comforto Beleza Segurança E agilidade É com a Companhia das Tendas Garantia de sucesso Para seu evento Estamos de volta Com o Destaques na TV E vocês que estão Conferindo o nosso Programa Desfile Beneficente Maísa Pires Ateliê Confiram Os melhores eventos Da cidade Nós mostramos Aqui no Destaques na TV No dia 23 de agosto Aconteceu no Center Convention O desfile Beneficente Da minha amiga Maísa Pires E você aí de casa Confira toda a nossa coleção Aqui no Destaques na TV O Destaques na TV O Destaques na TV Minha nova Porque normalmente o pessoal que está ali em casa nos assistindo vai casar e não sabe qual Qual que é o diferencial, por exemplo, da SM Eventos? E nós sabemos que tem um diferencial. Graças a Deus hoje a gente tem um diferencial que a gente sempre brinca lá no escritório. Eu hoje sou casada, minha irmã é casada, minha mãe é casada e a gente fala que hoje a gente busca a escolha do cliente. Eu fiz as minhas escolhas há cinco anos atrás, a minha irmã fez as dela e eu acho que o diferencial principal da empresa é esse. A gente busca as escolhas do cliente. Então todo cardápio é personalizado, a decoração é personalizada. Então a gente começa do atendimento até o final, fazendo tudo do jeito que ela sonhou, do jeito que ela espera que seja. Maíra, conta pra nós um pouquinho da sua parte nesse SM Eventos. Então, a minha parte, eu cuido da parte do buffet, né? Nós trabalhamos com os três segmentos, mas os três segmentos são distintos. Eu fiquei com a parte mais gostosa do escritório, que é a parte de alimentação. Então eu cuido pessoalmente da festa do começo ao final, né? Dos cardápios personalizados, das escolhas dos clientes. Então eu fiquei com a parte do buffet. O grande diferencial da nossa empresa é que o cliente não é obrigado a fechar os três segmentos. Ele tem liberdade de escolha. Ele pode escolher um segmento só e que ele será muito bem atendido. Hoje nós temos um escritório no Santa Mônica, na Salomão Abrão 650. E atendemos manhã, tarde, noite, final de semana, pra poder adequar os horários tão complicados aí das noivas, dos pais, dos clientes de forma geral. Tá certo. Agora eu quero que os nossos amigos e amigas de casa saibam aí o telefone, o site, onde eles vão acessar pra entrar em contato com a SM Eventos. O nosso site é www.smeventos.ud.com.br. Os nossos telefones é 3224-2948 ou 9688-0860. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Recentemente teve um evento que a gente realizou aqui, foi até bem divulgado no Facebook também, que foi o casamento do Fabrício e do Lucas. E nele foi uma recepção que eles fizeram, né? E aí a gente registrou esse momento também. Agora é importante ressaltar que, olha, pra vocês verem aqui, dá uma focada aqui, Luciano, um trabalho excepcional, no caso aqui, Fabrício e Lucas, não é isso? Que realmente são fotos maravilhosas que o Rodrigo de Freitas tem aí, todo um trabalho e um carinho. Agora, é importante ressaltar também que vocês têm trabalhos diferenciados. Aqui a gente vê uma capa de madeira, algo diferente. Olha aqui, olha pra vocês verem, vocês aí de casa acompanharem o trabalho do fotógrafo Rodrigo de Freitas. Algo que realmente faz a diferença, não é, Rodrigo? Correto. É um estilo de acordo com a característica de cada casal, a gente trabalha em cima dele, tá? Pra deixar ele sempre mais satisfeito. Agora, vamos à grande surpresa do Destaques na TV. E pra quem tá assistindo, porque às vezes você vai casar e ainda não entrou em contato aí com um profissional na área de fotografia. Passa aí o telefone, endereço, que a surpresa eu vou deixar o Rodrigo falar aqui pra vocês aí de casa. Tá, a gente tem um site também, quem quiser tá acessando, é o www.estudiorodrigodefreitas.com.br. O estúdio fica localizado na Tenente Vermontes, número 923, no centro. E o nosso telefone é 32144301. Agora vem a surpresa. Rodrigo, pessoal de casa que tá assistindo o Destaques na TV, que vai procurar. Pessoal, olha, eu assisti o Destaques na TV. Tem algum desconto, tem alguma promoçãozinha? Vai rolar alguma coisa através do nosso programa? Vamos ver, hein? Tô tentando angariar aqui pra vocês aí, logicamente, que assistem o programa Destaques na TV. Tá, a gente tá com a promoção. A partir de hoje, quem tiver curtindo e compartilhando o nosso Facebook, vai tá concorrendo a uma sessão de fotos e a um álbum encadernado em Gramado, Rio Grande do Sul. Tô tentando angariar aqui pra vocês aí, logicamente, que assiste o Destaques na TV. Tô tentando angariar aqui pra vocês aí, logicamente, que assiste o Destaques na TV. Olha pra mim, você já sabe, o que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim, pra me amar e cuidar de mim. Eu prometo, vou te retribuir, me feito por mim. Ah, eu prometo, vou te fazer mais feliz. E sempre dá, mas você verá, escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Amor, jamais deixarei você. Foi difícil chegar até aqui. Sempre me fazia sorrir. Segurava a minha mão, dizendo, Deus, que você sabe. E o nosso amor, esse... Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Max, drinks e eventos. Olha quem tá aqui ao meu lado, participando também do desfile beneficente. Maísa Pires, meu amigo, Max Paulo. Max, com certeza você realizando um trabalho na cidade de Uberlândia há anos já. Com o Max Drinks e Eventos, né? É, já tá há 13 anos no mercado, inclusive com promoções. Você fechando seu pacote hoje, 20% de desconto. E novidade. Também agora, Max Chopperia e Max Fotocabine. Comemorando esses 13 anos. Que maravilha, Max. É importante resaltar, esse trabalho que você faz é um diferencial nos eventos, né? Com certeza. Agora, estamos com bastante estrutura. Estamos trabalhando aí com lustres, com painéis. Temos muitos modelos de bar. Ah, certo. Agora, eu quero que você fala pro pessoal de casa o que que é a prioridade nos coquetéis. O cardápio é você que escolhe, é a noiva e o noivo que escolhe. Conta pro pessoal que vai casar e quer colocar no seu evento o Max Drinks e Eventos. Já temos cardápios montados, mas também trabalhando de acordo com a cara do cliente, do noivo, da noiva, aniversário de 15 anos. Temos drinks, assim, totalmente sem álcool, drinks mais suaves. A gente tá aqui, realmente, pra suprir a necessidade. Fazer, assim, com que você saboreie o drink, né? Tá certo, Max. Passa o endereço, telefone, o pessoal entra em contato. Ó, temos o site, www.maxdrinks.com.br E o endereço é localizado em Santa Mônica, na Doutor Laerte, 1553. O programa Destaques na TV sempre acontece aqui no canal da gente. Na segunda, às 20h, na quarta, às 17h30, na quinta, às 18h e no sábado, às 23h. Quer falar conosco, via internet, é Destaques na TV, arroba revistadestaques.com.br. Quero mandar aqui um grande abraço aí ao Chico Lúcio, à Tarsila, à Solanja, que eu sei que acompanham aqui o programa Destaques na TV e, como sempre, estão nos assistindo. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Cícero, é, Cícero Carvalho, lá da Real Prime Planejamento Imobiliário. Cícero, um grande abraço pra você, meu querido. É isso aí. Bom, a vocês que nos acompanham, eu quero desejar aqui um grandioso beijo. Com muito carinho, sucesso, Berlândia, e até a próxima semana. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!